Que mal é o que eu fiz? 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 Esta é a esposa da Zagaia neste momento a pedir para passar. Ela está a apelar. Ela quer passar. Eu só quero passar. Peço a interação do meu marido. Por favor. Por favor. Não precisavam mandar blindados ali. Mas, vou-lhe-vos advertir. Senhor comandante, vai a trabalhar mais. Olha, se vocês acham que ainda vão matar as pessoas e não vão conseguir porque somos muitos, eu a mim pode me procurar para me matar, mas eu é povo no poder. Dia 18, esse país vai parar. Podem pensar que estou a agitar, mas não estou a agitar. Vocês como é que vão fechar a rua para alguém não ser enterrado? Isso é brincadeira de mau gosto. Esse país aqui é nosso. Nós não pedimos para nascer aqui. Não compramos esse país. Esse país é nosso, porque nós é povo no poder. Nós estou aqui até dia 18. Vocês estão falhados. Mande esses cães. E nós vamos sair cada um com o seu cão. Vamos levar cão a partir de casa para a rua. Se a polícia vir com violência, nós também vamos responder com violência. Porque isso é triste. Como é que vocês proíbem, vão fechar para alguém não ser enterrado? Um morto. A Zagaia incomoda o quê? A Zagaia já está morto. É menos uma pedra no sapato. Finalmente, o governo revela por que o Felipe Nússer não esteve no último adeus do Mano a Zagaia. E o deputado Augusto Pelembe entrega geral o músico Mr. Bao. Olá, seja bem-vindo ao canal. E é este vídeo no qual você vai acompanhar revelações avassaladoras sobre a polêmica que surgiu pelo silêncio do nosso doutor, engenheiro, presidente, ilustre, Felipe Nússer. Você tem muitos motivos para assistir este vídeo até lá, no último segundo. Portanto, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Ative o sininho de notificações e se inscreva, claro, para receber todos os vídeos em primeiríssima mão. És novo talento e precisas de um videoclipe? Não hesite! Entre em contato conosco que vamos gravar o seu clipe. O mais incrível. A preço que pode pagar. Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar. Assim como criar um canal no YouTube e bombar. Contacte-me pelo mesmo número. Eu vou resolver seus problemas. Família, está mais que claro que o rapper Manu Azagaya era muito amado. Aliás, é amado por nós. O seu último adeus foi marcado por grande alvoroço. Quer dizer, a praça da independência estava mesmo lotada. Inclusive, as estradas na cidade de Maputo estavam intransitáveis. Sobretudo na Avenida de Moçambique. Até a estrada número 1. O calor do povo só fez acreditar aos corruptos e opressores que ele carregava o povo nas costas durante décadas. Só que, no meio a tanta agitação, tanto calor, surgiu a todos a questão. Onde está o presidente? O nosso pai da nação? Onde está o presidente? Onde está o presidente? Estão a aclamar pela ausência do presidente da república a dizer onde está o presidente? Onde está o presidente? Apesar de Nunes ter seus representantes, diga-se que naquela ocasião Nunes devia estar. Ou melhor, tinha mesmo de estar. Lá era imperioso. Ou ao mínimo, prestar condolências à família enlutada através das suas redes sociais, tal como faz com muitas outras figuras públicas. Infelizmente, o nosso presidente não fez nem isto, nem outra coisa. E um quadro dele saiu ontem na televisão e disse... Bem, eu penso que há que perceber que a maior parte de cidadãos ou moçambicanos, assim melhor, para não dividir os mais, mais, menos, mais, os moçambicanos, a maior parte deles tem problema de conceito, de uso daquilo que nós chamamos de cidadania. Não se sabe usar muito a cidadania. Ou seja, olha-se como todos os problemas têm como solução a figura do presidente da república. Contudo, o presidente da república é o chefe do governo. O governo é o conselho de ministros. E os ministros é que são os gestores dos pelouros. Agricultura, educação, cultura, turismo, educação, transporte, etc. São os setores pelos quais o governo trabalha. Agora, em função de problemas setoriais, não é pertinente que o presidente da república esteja aí para resolver efetivamente esse problema desse setor. Porque existe quem o representa ali, que é o ministro. E abaixo do ministro está o vice-ministro. Além de eles estão o secretário permanente do ministério. E tem o inspector-geral também do próprio ministério. Depois estão os diretores nacionais em função das matérias. Portanto, quando se chama de presidente, presidente, mesmo que, por exemplo, uma árvore caia aí na 24 de junho e chama-se presidente da república, acho que é exagero demais. Portanto, é preciso fazer cidadania assim, mas percebendo qual é a função de cada instituição do Estado. É preciso conhecer o Estado, como está organizado em termos de poderes hierárquicos e ainda, acima de tudo, como é que as instituições independentemente funcionam e interdependentemente também. Então, quando se grita, presidente está onde, presidenta está onde, há duas figuras que podemos analisar aqui. Será que estava-se a falar do presidente da república ou o presidente do conselho municipal? Não, chamou-se pelo nome, chamou-se pelo nome. Não foi só presidente, chamou-se pelo nome. Se se chamou pelo nome, presidente da república, que é Felipe Nunes, neste momento, não faz muito sentido, porque já estava lá representado pela ministra da Cultura e Turismo. É essa. O povo, resumindo, ilustre-je-lo. As pessoas que chamavam pelo presidente porque não conhecem os conceitos, não conhecem o funcionamento do governo, não sabem. Eu penso que todo aquele que faz cidadania urbana, civilizada, não pode chamar de presidente da república enquanto a ministra do setor pelo qual há esse problema estava lá representado. Ela foi enviada pelo presidente da república para, em nome do ministério e o nome do presidente, representar. Então, não faz muito sentido. Aliás, o Azagaya, com todo o respeito, para quem não sabe, o Azagaya foi meu colega da carteira, geólogo, não é? É um revolucionário inteligente e foi, aliás. Até revolucionou o departamento de cirurgia. Reprovava-se muito injustamente. Com aquelas músicas, algumas também, inquietações, o departamento mudou. Então, é um jovem que não olhou apenas o conceito de viver sozinho. Ele, para além de ser um cantor, um músico, um poeta, ele interessava-se mais em assuntos do Estado. Portanto, nós sabemos que o Estado, sim, é gerido por um governo, um regime, instituições, etc. Mas também, nesse circuito todo, quem lá trabalha são pessoas. Então, individualmente, cada indivíduo podia também interpretar muito mal o próprio Azagaya. A título de exemplo, não conseguiu terminar a geologia porque os professores, naquela altura, entendiam que era um revolucionário, um reacionário, e lhe chumbavam. Não porque não sabia, mas é aquela coisa, vamos ver o que ele pode fazer. E a Azagaya acabou não terminando o curso de cirurgia. Um estudante brilhante e muito inteligente. Mas, será que faz sentido a ausência do nosso presidente? Bem, Luciano, nós temos que perceber, apesar do Gil nos perder respeito, porque isso é falta de respeito mesmo, quando diz que não somos civilizados, tão civilizados, para perceber que a exigência dos moçambicanos em ver o chefe do Estado ali é legítimo. É legítimo porque quem tem um trato social com os moçambicanos não é a ministra Materula. Os moçambicanos não votaram a senhora Materula. Os moçambicanos votaram o presidente Nunes e foi eleito, e ele que nomeou a senhora Materula. Agora, o Gil quando diz que ele é mandatou, come on, Gil. Quantas vezes o presidente Nunes foi inaugurar tanques, foi inaugurar bombas de combustíveis, com vários gastos de dinheiro, até nas províncias, lá onde Judas perdeu as botas, lugares longíquos, e onde tem administrador, chefe do posto, tem governador, tem secretário permanente, tem secretário do Estado. O presidente Nunes não mandatou. Foi pessoalmente gastando ris de dinheiro que talvez iam beneficiar aquelas comunidades para sobreviver. Agora, o chefe do Estado não teve a compaixão ou a sensibilidade de perceber que aquele jovem, aliás, aquele jovem, a maioria dos moçambicanos se revê nele, e ele não teve essa capacidade de ir para lá. Sabe, Luciano, há dois programas, ou num programa passado, eu falei sobre isso. Vi na página do presidente, a endereçar sentidas rápidas melhoras ao Renil do Mandava. que tem seguro de vida. Tem seguro de vida. Morreram 14 pessoas ali em Gondola, não vi o chefe do Estado a endereçar sentidas condolências. Domingo, ontem, sábado, houve tragédia, mortes na Zambeza. Não vi na página do chefe do Estado a endereçar sentidas condolências a aquelas pessoas. Ou seja, nós temos alguém que está liderando o país sem sensibilidade, sem sentimentos. Ou seja, quando morreu, acho que foi a esposa do Máximo Dias, se não me falha a memória, filha, a filha do antigo presidente, de Santo Homem, o Cabo Verde, uma coisa assim. Eu vi na página do chefe do Estado, mandou sentidas condolências. Uma pessoa que não é moçambicana, não é moçambicana, é filha de um outro presidente. Mas morreu um jovem que representa uma franja tão grande de jovens moçambicanos. O presidente não apareceu. Sabe por quê? É aquilo que Gil disse. Porque a opinião do Azagaya... É marginal. Para ele é marginal. Ou seja, aquilo que o presidente Nússi disse na tomada de posse, quando ele disse que as boas ideias não têm cor partidária. não é verdade, é mentira. Por que que rejeitaram o Azagaya? Porque o Azagaya tinha um pensamento contrário daquilo que eles são. Porque o Azagaya criticava a corrupção. Porque o Azagaya criticava a exclusão. Porque o Azagaya criticava as políticas erradas desse governo. Pelé, Gil exagerou. Dizer que o povo não tem consciência de cidadania... Muito bem, muito bem. A soberania é resíduo no povo. Muito bem. Peço que termine, por favor, a intervenção para passarmos para outra discussão. Sabe, Luciano, Azagaya representa os excluídos. Azagaya é a voz daqueles que não têm voz. Sabe, o Azagaya morreu pobre, Luciano. O Azagaya morreu pobre. Pobre porque foi banido dos espetáculos aqui principalmente na capital do país. Porque Azagaya não puxava saco. Azagaya não engraxava ninguém. Azagaya dizia a verdade. Por isso que morreu pobre. Pobre porque foi banido dos espetáculos. É isso. Não é falar demais. Mas, família, o presidente de Nunes fez mal. Sabe, ele, ao mínimo, ok, tem agenda adotada e tal, talvez seja isso, né? Seja esse o motivo. Ah, tem agenda adotada. Mas, escrever nas redes sociais. Ao mínimo, devia ter feito isso como o pai da nação. Não está me a falar aqui de inimizades pessoais. Está me a falar de um presidente de um país. Eu, inclusive, concordo muito com o Plembe. Não foi falta de tempo. O nosso presidente até aquela coisa ali, né? poço, poço, como é que se fala? Não se esqueceu o nome daquilo que tira água, mas com, exercendo a força humana. Até Mercadinho, o nosso presidente vai inaugurar. Ele inaugurar tudo, até coisas que podia mandar um administrador, um secretário do bairro, um governador. Ele faz, sim, sozinho. Agora, vamos falar de tempo, vamos falar de agenda adotada, quando se trata de uma figura incontornável, como Manuazagaia. Comenta aí embaixo. É muito triste, sabe? Mostrar ódio até para um corpo sem vida. Parece isso. Parece mostrar alguma indiferença. Até com o corpo. Yeah. Manzaron. Como assim? Família, eu digo que isto parece ódio porque até lá no velório diga-se que alguns quadros, alguns quadros tiveram a coragem de perguntar às filhas, à mãe, quer dizer, aonde é que estudam as filhas, não sei o que, mas será que estes vão dar de comer, vão dar de beber, vão dar de estudar aos filhos, ou melhor, às filhas do Manuazagaia? Se nem aquilo que chamamos de amor ao próximo ainda em vida não foi possível. será que vão mesmo continuar a cuidar do legado esses? Será? Para além disto, o deputado Augusto Pelembe entregou geral ao Miss Sabal por este não ter comparecido lá no último adeus, assim como tantas outras figuras que se fizeram de estrelas. Mas cadê a união dos músicos? Lá só estava cheio de jornalistas, blogueiros, e toda outra camada de artistas, deputados, e os artistas? Ah, é medo de não ser chamado pelos camaradas. e a grande parte que estão fazendo sucesso agora, estão mesmo. Penso que tem medo de algumas pessoas, algumas figuras sonantes, nem foto publicaram a dizer, epa, descansa em paz, Manuazagaia. Não parecia ser em moçambicanas e moçambicanos. Não vou trabalhar com nomes agora, porque senão vão dizer, ah, você tem inveja, inveja de não sei o que é, mas, eu vos digo, há figuras que nem sequer fotografia publicaram, mas se chamam cantores, se chamam influencers, se chamam desta pátria. Enfim, não é justo, não é justo mesmo o silêncio do presidente da república, não é justo mesmo o silêncio do governo de Moçambique, sabe, é vergonhoso, é vergonhoso mesmo. a ministra Matei Lula dizer que Azagaia é histórico, mas o que que o ministério da cultura, o que que o ministério da cultura fez, ou está a fazer pelos cantores do Moçambique, principalmente aqueles que têm opinião contrária do governo. E sabes, a essência da música, a essência daqueles cantores, o Jeremias de Moenha, o Pedro Langa e vários outros. Era crítico. Era crítico. Era ajudar o governo a fazer o melhor. Não puxar o saco, sair a engraxar os nossos cantores hoje. É só para engraxar, é só para cantar, são eles, são chamados, vem as campanhas eleitorais. Sabes, há uma coisa que eu vi ali, muitos cantores, a maioria não foram. Os mistabaus, vários outros, não foram, porque tinham medo de serem, como é que se diz em bom português, de serem conotados. De serem conotados, precisa. Ou seja, veja em que estágio nós chegamos em Moçambique. As pessoas não podem até interar um amigo, um companheiro de trincheira, porque vai ser conotado. Mas as agãs vencem o medo. Muito bem. Nós, Luciano, Luciano, a Zagaia morreu, mas não morreram os seus ideais. Povo no poder, povo no poder. Enfim, o que tem a dizer a respeito disto? Dizer que por hoje é tudo, fique bem, sem se esquecer que nem todo famoso é rico, também porque o dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. E tchau.